Música Olá, entre 2009 e 2013 o número de centros de referência de assistência social aumentou quase 45%. Já são 7.986 em 5.437 municípios. Os dados são do perfil dos municípios brasileiros assistência social, divulgado recentemente pelo IBGE. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Valéria Goneri, secretária nacional adjunta de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá Valéria, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Antes de mais nada, o que são esses centros de referência, os chamados CRAs? Os centros de referência de assistência social, vamos dizer assim, eles são a marca do sistema único de assistência social. Acho que é a marca mais forte e mais presente em todo o território brasileiro. Os centros, como a palavra diz, é o centro de referência para a população das regiões onde eles estão instalados. Nos grandes centros, eles são, nos centros de médio e grande porte, eles estão instalados mais perto das populações mais vulneráveis, nas comunidades mais vulneráveis, ou seja, mais nas periferias. Nos pequenos municípios, que é a maioria do Brasil, tem mais de 3 mil municípios com menos de 20 mil habitantes, eles estão localizados em espaços, às vezes, mais centrais, de maior circulação da população usuária, da população mais demandatária dos serviços assistenciais. Os centros, nós criamos há 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos da política nacional, da nova política nacional de assistência social, que foi deliberada pelo Conselho Nacional em 2004. Então, nós estamos fazendo 10 anos. Os centros, eles estão inscritos, eles estão circunscritos, os centros de referência, os CRAs, eles foram criados já na política de 2004, nessa nova política, que é uma nova forma, né? Uma nova forma de oferta dos serviços de assistência social para o Brasil, né? Que tipo de serviço a população pode encontrar nos CRAs? Nos CRAs, obrigatoriamente, os CRAs, a gente até brinca isso, não pode existir nenhum CRAs que não oferte o serviço de atendimento integral à família. O PAIF, que é um serviço que a gente cofinancia mensalmente, a gente transfere recursos para os municípios, para que os municípios atendam as famílias daquele território. E esse, eu vou dizer assim, é o central de um CRAs, né? Dentro do CRAs, tendo o PAIF, ele pode ter N outras possibilidades, depende muito do espaço, né? Por exemplo, ele, boa parte, talvez 70% dos CRAs do Brasil, ou até mais, já ofertam o cadastramento do Cade Único, tem um cadastramento para o sistema do Cadastro Único de Programas do Governo Federal, né? Porque o Cadastro Único, ele dá direito a uma série de inserção numa série de programas federais, né? E, fundamentalmente, o Bolsa Família, mas não só o Bolsa Família, uma série de outros programas, né? Por exemplo, a tarifa social de água, tarifa de luz, de telefonia, ou seja, várias tarifas, também desconto em concurso público, dos adolescentes, dos jovens, né? Então, o Cadastro Único, ele é amplo e ele está acessível nesses espaços, nos nossos centros de referência. Em alguns lugares, ele não está acessível, porque, às vezes, não tem a possibilidade da conectividade, da internet. Então, a internet, às vezes, depende do local, do ponto que ele está na cidade. Mas, está bem amplo esse acesso da oferta do cadastramento, do cadastramento, recadastramento, tal, nos CRAs. Em vários lugares, por exemplo, agora, nós também, o governo federal está oferecendo o Pronatec, né? Que é o programa de ensino técnico. Isso, do ensino técnico. Então, o Pronatec também, em alguns lugares, onde tem espaço, né? Ou no terreno, ou dentro dos próprios CRAs, tem oferta de cursos, às vezes, dentro desses espaços. Porque é à noite, né? Dependendo do horário, então, você tem essas possibilidades. Existem outros serviços nossos, da proteção social básica do sistema único, que também é ofertado nos CRAs. O serviço de convivência, por exemplo, e fortalecimento de vínculos, que é um serviço ofertado por ciclo etário, né? Para crianças de 6 a 15 anos, para jovens, tem ciclos etários, que a gente chama, para idosos, né? Eles também, conforme o espaço, também são ofertados dentro dos CRAs. Não obrigatoriamente. Dentro dos CRAs, não. O obrigatório é a oferta do serviço de atenção integral às famílias, né? Que são trabalhos desenvolvidos com as famílias mais vulneráveis desses territórios, né? No sentido de... Da possibilidade de desenvolvimento de grupo, da possibilidade de desenvolvimento da autoestima. A gente busca mesmo, através do trabalho dos CRAs, construir um protagonismo maior dessas pessoas, né? Que são membros de famílias bastante vulneráveis, né? Que, via de regra, recebem recursos, transferências de renda, né? Não só pelo Bolsa Família, mas pelo benefício de prestação continuada também. Então, ele é um espaço de convivência, né? O CRAs é um grande espaço de convivência nessa perspectiva, né? De desenvolver as relações intrafamiliar, né? Das famílias e também as relações comunitárias daquele espaço, né? Na perspectiva do fortalecimento dessas comunidades, do fortalecimento dessas pessoas. Tanto na perspectiva da autoestima, muito nessa busca do que a gente chama de desenvolvimento de protagonismo para outras inserções, né? Secretário, o que você atribui ao crescimento do número de CRAs no país? Em quase 45%? Nós tivemos, de 2010 para cá, nós tivemos um incremento muito grande, né? Tanto na perspectiva, em 2010, nós fechamos um ciclo de uma, do que a gente chamou de reordenamento de serviços antigos da assistência social. A assistência social, por exemplo, financiava creche, né? Então, nós fizemos um processo longo de transição, né? Para a educação, e aí o recurso que a gente financiava creche, o recurso que o município recebia, né? Para atender creche, como a educação assumiu creche, então aqueles recursos a gente negociou para que os municípios transformassem aqueles recursos em oferta de CRAs, né? Então, começa ali, em 2010, essa transformação. Também tivemos incrementos, incrementos orçamentários, né? Nessa perspectiva, incrementos orçamentários em 2010, 2011, não, mas 2012, 2013, tivemos bastante incrementos orçamentários nessa perspectiva da gente construir uma premissa, ou seja, uma deliberação que foi posta, né? Na conferência já nacional de 2007, né? Que até 2015, a gente tivesse pelo menos um CRAs cofinanciado em cada município do Brasil, né? Nós já ofertamos, né? Assim, já se dependesse de nós, a gente já estaríamos com todos os municípios com CRAs implantados já desde 2012. São poucos, né, municípios? É, faltam 37 municípios aceitar, né? Mas todos têm possibilidade de cofinanciamento. Então, a gente está faltando esse número pequeno que a gente está agora incrementando novamente, trabalhando com os estados e com municípios, com os próprios municípios e com os governos de estado, para que a gente implemente nesse universo pequeno. Porque a gente quer ver se até o final do ano a gente, de fato, cumpre essa deliberação e essa vontade mesmo da própria ministra Tereza, né? Que tem insistido bastante, ela tem nos ajudado bastante junto aos estados, né? Conversa com secretários, com governadores, nessa perspectiva de que a gente possa, de fato, até o final deste ano, né? Ter nesses 30 e tantos municípios aí que ainda não recebem cofinanciamento, que eles aceitem o cofinanciamento e implantem os CRAs. Secretária, além do aumento do número de CRAs, que outros destaques trazem essa pesquisa dos municípios? Olha, acho que um destaque que foi um esforço muito grande também que nós fizemos nesses últimos anos, principalmente apontando aí 2009 para cá, né? Acho que se olhar a pesquisa, nós tivemos 79,9%, ou seja, quase 80% do crescimento dos CREAs, né? Que é o centro de referência especializado que atende violação de direitos, né? Então, nós abrimos os CREAs, a gente cofinancia, né? A gente transfere recursos para os municípios implantarem CREAs para municípios com mais de 20 mil habitantes, né? Porque o CREAs é um espaço mais, vamos dizer assim, ele tem que ter uma oferta mais especializada, né? Então, por exemplo, se no CRAs a gente, o fundamental é ter assistentes sociais e o psicólogo, ele não é cobrado o tanto que tem o psicólogo, né? É importante, compõe a equipe, mas não é cobrado. Aqui no CREAs, a exigência é que tenha psicólogo e assistentes sociais e advogados, né? Que tipo de assistência que tem no CREAs? O CREAs, a gente trabalha com violências, basicamente, principalmente violência contra a criança, né? Discriminações, né? Nós trabalhamos nos CREAs contra violência contra a mulher, abusos de forma geral, né? Contra os idosos agora, né? Porque, assim, como os idosos têm recebido, né? Eles, a previdência, a nossa Seguridade Social, aí pegando o BPC, né? Que compõe a Seguridade Social Brasileira, a não contributiva. Então, os idosos recebem BPC e também recebem aposentadorias. Então, muitas vezes, eles são explorados pelas famílias, né? Às vezes, acaba fazendo empréstimos sem que ele autorize. Então, tem uma série de situações que os CREAs atuam com essa situação. Mas, na verdade, ele atua na coisa já concretizada. Lógico que ele faz um trabalho também preventivo, Mas, o trabalho mais preventivo, do ponto de vista da violação de direitos, é o papel dos CREAs. O CREAs trabalha mais no fortalecimento mesmo e na perspectiva de que a gente não rouba os vínculos, né? Desse membro da família que teve, vamos dizer, violação de direitos ou direitos violados ou violência, sofreu violência mesmo. Então, é um atendimento muito mais... Ele tem um atendimento individual e um atendimento que se estende à perspectiva da família na perspectiva de reforçar, de cuidar daquele agravo para que não se agrave mais, né? Cuidar daquela situação vivenciada por um dos membros da família ou mais. Tá ótimo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigada a você. E outras informações sobre o assunto na página do MDS. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra em um outro programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.